Hoje gravo aqui no Neninho, essa escola de natação super conhecida da nossa cidade e hoje estou com a Ludmilla para falar de hidroginástica. Todo mundo já ouviu falar e sabe que tem vários benefícios. Gostaria que você explicasse os maiores benefícios de uma hidroginástica. Bom, a hidroginástica, em primeiro lugar, ela é uma atividade sem contraindicação nenhuma. Então isso é muito interessante e atrai todos os públicos. Homens, mulheres, jovens, mais velhos. É lógico que por esse poder de não ter contraindicação nenhuma, as pessoas mais velhas vêm porque elas já têm os problemas articulares mais presentes, né? Então isso facilita o acesso delas e o exercício delas dentro da água. Dentro da água, geralmente eles não sentem dor nenhuma, então isso ajuda muito. Grávidas procuram também. Muito bom ser uma atividade de baixo impacto. Então a gente já tem vários benefícios num só. Não tem dor, é fácil de fazer o movimento, não tem impacto. Então isso atrai muita gente e facilita muito. E aí você acaba trabalhando todo o corpo, né? Todo o corpo. É lógico que pra cada aula a gente também faz uma programação. Tem aula que eu dou mais ênfase ao membro superior, tem aula que eu dou mais ênfase ao abdômen, tem aula que eu dou mais ênfase ao membro inferior, tem aula que eu gosto de trabalhar essa coordenação motora, eu gosto de trabalhar o movimento muito amplo dentro da água, com deslocamentos de diferentes meios. Então a gente vai trabalhando a metodologia conforme eu vou esquematizando a aula. Que delícia, gente! Olha, e também eu tava falando pra ela quando eu cheguei aqui, porque o calor tá insuportável. Nossa, como? A vontade era de gravar dentro da piscina, mas a gente não pode, claro. Mas é uma atividade onde você tá tendo todos esses benefícios e ao mesmo tempo você está se refrescando, tomando o seu sozinho, sua vitamina D diária, movimentando. Eu acho que é uma das atividades que é tudo de bom, né? E a parte social. É. É muito gostoso que você vem numa turma de hidro, tem cinco, sete alunos, todo mundo conversa com todo mundo. Então você trabalha o corpo e trabalha a mente. É a melhor coisa da vida. Então você que tá assistindo a gente, precisa começar a se movimentar, às vezes tá com dorzinha, falar, ai, não posso fazer nada de impacto. A hidroginástica, ela vem com esse benefício onde você vai poder fazer a sua atividade física, fazer aí novas amizades, movimentar o corpo e ainda tomar sua vitamina D diária, tá vendo só, gente? Olha, o endereço do telefone tá no teu vídeo e hoje aqui no Neninho a nossa dica é a hidroginástica. Obrigada, minha linda, e até a próxima. Tchau, tchau.